Fala pessoal do Ferrovia Minas Rio, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no quilômetro 423 da Rota do Calcário, estamos aqui próximos ao Pontilhão e vamos pegar para vocês um trem vazio, um trem vazio é esse, vai vir de lá, daquela árvore meio branquizada lá, vai passar aqui por nós aqui, vai passar acelerando até onde a gente sabe, não sabemos de restrição nem nada, e vai para lá, no sentido cana verde, carregado de vagões, porque ele está vazio, e é isso aí, esperamos que seja um trem bacana, eu já ouvi o trem buzinando lá na minha casa, então se ele já buzinou lá quer dizer que ele está do outro lado da cidade, então daqui a pouco ele vai estar chegando aqui, acabou de buzinar, então enquanto isso, vai lá, prepara o seu cafezinho, você vai se acomodar confortavelmente aí na poltrona, na sua cama, onde você estiver, e já sabe, vem com a gente, bora lá! E é isso aí pessoal, o trem está chegando aí, e o trem vem, bora acompanhar! E aí 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 O que é que se engana? E para já Ficando meu xará e foi embora o trenzão, no sentido Arcos. Ficando meu xará. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, amigos. Obrigado por terem sintonizado aqui com a gente hoje. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.